Meu bogemeu e cavou barreira em cima da serra, fez nuvem de poeira. Meu bogemeu e cavou barreira em cima da serra, fez nuvem de poeira. Isso não foi nada, foi o urro desse boi querido. Ele é de São José dos Índios, ele tem história, vou mostrar para os ofendidos. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Meu bogemeu e cavou barreira em cima da serra, fez nuvem de poeira. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Eu levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão. Ele levantou quebra no morão, foi batendo encantador e só respeita meu batalhão.